Música Olá, muito bom dia do Guedes e você, olha só, Juliano Bras está aqui para fazer caldo, sopas gostosas. O friozinho está chegando e a gente não precisa, né Juliano, só comer caldo e sopa quando está frio, não é? Claro, claro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com você novamente. O Juliano já é amigo de longa data e faz caldos e sopas e outros pratos também, a gente já fez frutos do mar junto, né? Sim, nós já fizemos frutos do mar, essas sopas, inclusive essa sopa de cebola é a segunda vez que eu venho aqui com a mesma receita. A sopa de cebola é muito conhecida, né Fabi? Você já tomou essa sopa de cebola lá no Ceasa? Já tomei essa sopa de cebola lá no Ceasa, mas aqui estou com água na boca para todas essas receitas deliciosas que a gente vai aprender hoje, né? Muito bom. Você vai começar por onde? Vou começar pelo caldo, que é a base principal da sopa de cebola. Perfeito. Bom, aqui a gente vai começar com a carne. Tá. Qual carne que é? Qual que é carne magra, Edu? Ou seja, a tua preferência lá que você faz? Eu preparo com patinho. Com patinho. Perfeito. Então aí refoga a carne para fazer o... Para fazer o caldo. Aqui a gente... É, nós temos que chorar um pouquinho. Você vai te ajudar, eu vou te colocando. Ah, eu quero. Cenoura? Cenoura. Cenoura crua. A quantidade, mais ou menos uma xícara de cada. É, uma xícara de cada. Ou uma peça, Edu. No caso aqui eu tenho uma cenoura, uma cebola, um talinho de alho poró. Posso ir colocando? Claro, pode ir colocando tudo. Uma cebola inteira. Alho poró. Alho poró. Então alho poró. O alho poró dá um sabor, né? No caldo muito especial, né? Sim, alho poró e salsão fazem toda a diferença no caldo. Então ali você colocou a carne, você falou uma carne... Uma carne magra. Uma carne magra. Então sobra gordura, né? Solta muita gordura, né? Aqui salsão. Salsão. Você tá acompanhando o Juliano Brás. Aliás, ó, deixa eu... Aqui a gente tá fazendo o caldo. O site lá do festival é muito bacana. É www.festivaiscagespe.com.br. O Instagram, arroba, festivaiscagespe. E o Facebook, arroba, festivaiscagespe. O telefone de lá tá aí na tela, ó. 3645-0481. É, vale muito a pena, né? Aqui, é... O louro e o alho. O louro e o alho. Junto ali. Então você tá acompanhando. Primeira preparação desse... Do caldo, certo? Quanto tempo você deixa ali? Eu recomendo aqui, em casa, Edu, uma hora, uma hora e meia. Pode se preparar na pressão. Tá. O segredo da nossa sopa é o caldo. É o caldo. Quanto mais você ferver, mais saboroso ele vai ficar. Deixa eu aproveitar e perguntar, então. Quando você fala que você deixa ela bastante tempo, é sem colocar a água ou colocando a água? Colocando a água. Colocando a água. O objetivo é o líquido extrair todo o sabor dos vegetais e da carne. Agora, em casa, o pessoal deve estar se perguntando. Vai secando. Isso não vai perder no sabor? Não, vai ficando mais concentrado. Vai ficando mais concentrado. E, claro, durante a cocção, se necessário, você vai adicionando mais água. Quanto mais tempo você deixar em cocção, mais água ela vai... Precisar. Precisar. Aqui você já tem o caldo pronto. É, isso aí já é o caldo pronto. Ah, interessante. Isso, ele fica numa cor rica, né? Ele fica mais escuro. Se você olhar, tem pouca gordura mesmo, né? Porque, olhando assim, se tivesse muita gordura, a gente, com experiência, teria um tanto assim, ó, de gordura em cima, não é? Exatamente. É um caldo bem leve. É fundamental a carne ser magra. Perfeito. Até porque a gente vai puxar a sopa com a margarina, então já tem uma certa gordura. Aí agora, Edu, sal e pimenta a gosto. Eu já estou... já lembrei desse caldo como você faz. Então, sal e pimenta. Sal e um pouco de pimenta. Um pouco de pimenta. Você me fala o quanto está bom. Está bom. Está bom? Perfeito. Sal e pimenta. Sal e pimenta. Deixa dar essa refogadinha, que aqui está um dos truques também. Muita gente vai e coloca a água direto para preparar o caldo. Dá essa refogada no começo, faz diferença. Faz, faz toda a diferença. Tem que puxar, né? Isso aí ele vai soltar todo o aroma aí dos nossos ingredientes. Essa é a água que você vai colocar lá. Isso. Lembrando que sempre é bom colocar água quente. Perfeito. Deixa eu só pegar aqui. Vamos despejar? Vamos, vamos. Despejar? Vou pegar aqui direto, ó. Aí daqui, a gente vai e despeja para cá. Você me fala o quanto, tá? Isso aí, pode encher a panela, Edu. Pode encher a panela. Pode. Ó, então aqui depois de um tempo que você está ali refogando, você vem com a água quente, ó. Ó, já mudou a cor da... Se você olhar a água ali, né? É, mudou imediatamente. Aí já tem o caldo, né? Isso. Aí agora é ferver. Deixar fervendo ali. Exatamente. Você vê que até já tem um aroma dos vegetais com a carne. Aqui você vai experimentando também para saber, né? Ah, vamos, vamos. Esse daqui, Fabi, é o que você perguntou para o Juliano e ele explicou. Esse vale a pena você congelar. Tá. Porque eu penso assim também. Você tem alguma coisa básica que serve para você fazer inúmeros pratos. Inúmeros pratos. Aqui, vamos supor, só para a sopa, dá para fazer mais de 100 sopas como base. E não só sopa, Edu, como risoto, como uma massa. Perfeito. Até mesmo no dia a dia, você vai fazer uma... Arroz até? Arroz, carne de panela. E por aí vai. Com o caldo, você puxa o sabor das coisas. Por exemplo, vai fazer uma carne de panela ou até mesmo um frango. Então, são as bases de cozinha, né? Calde de peixe, calde de frango, calde de carne. E uma coisa interessante é que tudo fica mais saboroso. Tudo aquilo que você pensa assim, Fabi, e a ideia é sempre assim. A gente congela para tornar a receita prática. E a gente congelando esse caldo, aquilo que muitas vezes a gente faz e coloca água quente, ao invés de colocar água quente, você coloca o caldo. Exatamente. Uma dica legal também, talvez, é, por exemplo, em casa, separar as porções para você não congelar tudo. Isso, até para você ter porções, né? Então, você tem lá 10 porções aqui, vamos supor. É, congelar individualmente. Em alguns casos, até nas forminhas de gelo, né? Você tira cada cubo com a quantidade que você vai usar. Bem bacana. Só não vai esquecer e colocar um refrigerante, ou colocar uma água gostosa, maquíssima lá, saborizada. Você vai e despeja ali, né, Denis? Distraído. Agora vamos preparar a sopa de cebola. Isso, vamos preparar a sopa de cebola. Desliguei um pouco aqui, Edu, para a gente já... Colocar. Você faz com margarina, né? Faz com margarina. É melhor a margarina do que a manteiga? Você tem a opção. A manteiga é mais saborosa. Como a minha quantidade, no festival, eu consumo na faixa de 200 quilos de margarina, às vezes, por dia... Então, você prefere a margarina? Eu prefiro a margarina. Tá. Mas a receita original é com manteiga, né? Que são derivadas da sopa de cebola francesa. Tá. Então, pode ser um ou outro. Um ou outro. Tá. Então, margarina, quer que eu ligue agora? Quero, por favor, Edu. Agora vamos só derretar. Quer que eu ligue mais suave? Pode ser... Bem fraquinho? Antes da farinha, Edu, a gente vai com a cebola. Ah, a cebola. Lembrei agora. Lembrei do teu truque. Exatamente. A gente vai derreter aqui a margarina primeiro. Depois a gente vai cozer a cebola até que ela fique transparente. Muito importante cozer bem a cebola. Olha só. Isso daqui é um truque legal. A gente, na cozinha, tá mais acostumado a colocar a farinha no começo e dar uma fritada nela. E pra essa sopa faz toda a diferença. Faz, claro. Faz toda a diferença. Aqui quantas cebolas tem? Três cebolas. Três? Três as grandes. Três as grandes. Três lá do Cea. Três do Salgésico. Lá do Salgésico. E muito importante também, Edu, é a qualidade da cebola. Então tem que ser uma cebola muito boa, ela tem que ter um tamanho bom. Você vê que a cebola por dentro, ela não tem nenhum ponto deteriorado. Vamos começar outro enquanto a cebola tá aqui? Podemos começar? Vamos, podemos começar. Aí, naquela panela ali? Tá quente essa daí, hein? Cuidado. Naquela, então vamos. O que você precisa? Agora, nós a gente vai começar o caldo do capelete, Edu. Caldo do capelete, perfeito. Lembrando que esse capelete, eu preparei hoje de manhã antes de vir pro programa. Você faz um a um? Um a um. Olha que beleza, Fabi. Olha. Olha que beleza esse capelete aqui, ó. Essa produção é toda feita afezanal no festival. E essa semana nós começamos com sopa de capelete também. Perfeito. Que é tipo o capelete em broda. É o capelete em broda. Olha que beleza. E cada um desses daqui é feito um a um. Olha só aqui. Um a um na mão. Olha que bacana, Fabi. Tudo artesanalmente, olha. Meu parabéns pelo teu trabalho e todos lá na cozinha, viu? Olha que especial, né, Fabi? O trabalho deles é incrível. É incrível. Já fui tomar a sopa, mas também já fui fazer reportagem do festival de frutos do mar que vocês fazem também, que é bem legal, né? Muito legal. Tem vários festivais. Festival de massa tem também. Tem. A massa você já veio fazer? A massa ainda não, Edu. Tá convidado a voltar também. Opa. Tá? Então você vai voltar muitas vezes. Claro, é um prazer. E não fica mais tempo sem vir, né, Denis? O pessoal tá adorando. Aquele caldo lá, que é o caldo de frango, você vai usar o quê? São esses daqui ou tá lá? Não, são dois. Nós vamos levar dois caldos de frango. Um pro capelete em broda e o outro pra canja. Ah, perfeito. O do capelete, ele é com dorso. Então é muito importante você dourar eles no forno antes. Ah, tá. Então aqui, ó. É, partes do frango. Partes do frango. Perfeito. No forno. Exatamente, no forno. Então lembrando, Edu, o que nós podemos fazer? A gente pode cozer o frango, as partes melhores, pra fazer o recheio do capelete. Perfeito. E o doce, essas partes que você não... Parte de osso e tal. Aí você assa e aproveita o frango inteiro. Pra dar sabor. Isso. Cenoura. Cenoura. Então direto na panela ali, ó. Direto na panela. Cenoura. Cenoura. Cebola. Cebola. É a base, então esse daí é a base do... Capelete. Capelete. Cenoura, cebola. Alho poró. Alho poró. Aí a gente tem salsão. Salsão. Você tá acompanhando em todo o Brasil, vários tipos de receita. Festival da Sopa, essa é a mais conhecida aqui em São Paulo. Uma das mais conhecidas do Brasil, não é? Do Brasil, é. A gente pode dizer que é talvez a mais conhecida do Brasil. É, hoje nós somos referência em sopa, Edu. Então, assim, nós fazemos esse trabalho. Muita gente vai lá e pede receita? Muita gente. E vocês dão? Claro. É um prazer. É uma forma de reconhecer o trabalho, né? Sem dúvida nenhuma. Se alguém te pede uma receita, você tá dividindo a mesma experiência com a pessoa. Então, é... Edu, e você é um cara muito generoso, muito gente boa. Você tá acompanhando, tendo prazer de aprender em casa. Já fizemos o primeiro caldo. Esse é o caldo do Capelete em Brodo. Então, ele tem salsão, cebola, cenoura, alho poró, alho e folhas de louro. Folhas de louro. Aí, pode usar essa daí. Fica à vontade de fazer o que você quiser. Então, Edu, é importante que a gente puxar também. Dá uma boa fritadinha ali. Dá uma boa fritadinha. O que você precisa? Um pouquinho do seu azeite. Azeite. Isso. Então, o azeite vai direto ali. Vai. E a mesma coisa. Aqui, vale aquela mesma aplicação. Pra extrair o sabor, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Você dá uma boa fritada antes. Beleza? Você dá uma boa fritada antes. Então, é o seguinte. A gente salteou esses legumes aqui. Até o aroma deles já muda. Já muda. Então, ele solta o sabor de outra forma, feito desse jeito, né? Solta, solta. A parte aqui, ó. A cebola já começou a murchar, mas tem que deixar mais tempo. Então, tem que deixar mais tempo. Tem que deixar mais tempo. Tem que deixar mais tempo. Até porque é o seguinte. Murchando a cebola, ela não vai dar aquele gosto de cebola crua na sopa. Perfeito. Que é muito importante. E a farinha entra só depois, hein, Fabi? Tá. Só depois. Talvez aí também seja o segredo da sopa, né? Vai errar na farinha aqui, hein? É. Se fritar... É que, na verdade, se fritar... Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Se fritar ali junto com a farinha antes, depois você não consegue deixar tanto tempo essa cebola. Não consegue, não consegue. Ela não fica desse jeito. Tá. E a cebola também, às vezes, as pessoas falam, ah, não, porque a cebola é indigesto. Mas dessa forma, não. A digestão fica melhor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Que é o segredo exatamente esse. É dourar bem a cebola, deixar ela bem murchinha pra depois você adicionar a farinha. Lembrando também que tem que ir bem devagar com o caldo e a farinha pra você cozer a farinha também no caldo. Pra não ficar aquele gosto de, eu digo, de farinha lavada. Perfeito. Farinha lavada. Ali entra o frango. É, o dorso aqui. O dorso. São as partes que não são tão boas com carne. Você pode até tirar a carne dali, né? Exatamente. Pra fazer o principal, pra fazer o recheio. Pra fazer o recheio, enfim. Aí a gente vai colocar o... Você quer que eu coloque o caldo? A água, quero sim, por favor. A água, né? Aí aqui eu já vou até desligar essa água. E a gente, a mesma coisa que a gente fez na outra. Deixa ele dar uma fritada. E é o que você falou. O frango, você já deixou ele bem douradinho no forno, né? Ele já tá bem douradinho no forno. Aí aqui, ó, entra a água. Pode entrar com ela direto, ó. Com a água, você deixa ele cozinhar. E esse brodo fica diferente pra preparar também, né? Ah, fica. Fica. Faz toda a diferença, Edu. Eu, assim, o caldo natural, ele tem um sabor único. Tanto pra um, quanto pra outro. Quanto pra um, quanto pra outro. E outra coisa, é uma alimentação mais saudável, sem sódio. Eu acho que hoje os brasileiros estão procurando se alimentar melhor, sabe? Sim. Aqui, ó, por exemplo, lá como truque. Você vai tirando essa espuma? Não. Pode ir tirando. Pode ir tirando. Ó, então a parte, ó, uma dica legal. Você pega uma espumadeira, ou uma concha, enfim, ó, Fabi. Essa dica aqui é bem legal, ó. É, você vai pegando essa espuminha aqui, ó. Vai tirando a espuminha só de cima aqui, ó. Você vai tirando, ó. Ela fica mais leve, né? Ela fica mais leve. E se você deixar essa espuminha, se o pessoal, tipo a Fabi, a Fabi é um pouco teimosa, assim, na receita. Olha isso. Tipo, ela quer fazer do jeito dela. Não, eu vou pegar o mixer e vou bater, tá tudo certo? É, fala ver, essa espuminha, ela vai fazer, ela vai querer bater no liquidificador, fazer alguma coisa assim. Explica pra ela o que vai acontecer se deixar a espuminha. É, vai amargar a sua receita, né? Vai amargar. Vai amargar, tá. É, na realidade, o que acontece, essa espuminha, ela, são as impurezas, né? Que a gente vai fazer no depolier ao longo do processo. Então é importante tirar, viu, Fabi? Tá. Não vai pegar o seu mix. E bater tudo. É. E misturar tudo, ó. Aqui você vai tirando, ó. É tirando o básico, assim, ó. E depois ele forma de novo. Você vai tirando, ó. E aqui o resto você pode misturar, não tem problema, né? É só tirar o excesso mesmo, né? É só tirar mesmo aquela espuminha mais grossa, Edu. Um pouquinho de espuminha é natural. Você não vai conseguir tirar tudo, né? Não, não vai. É só mesmo aquelas partes maiores. As partes maiores você tira. Tá. Tô aqui brincando. E o pessoal gosta que a gente... Porque eu tô cozinhando demais, Edu. É. Eu imagino, Fabi. Eu imagino, Fabi. Ali, ó. A cebola começa a soltar água. O pessoal muitas vezes fica com medo de queimar. Não queima. Não queima, não queima. Por isso que é muito importante até em casa você dourar o alho primeiro que a cebola. Perfeito. De acordo com a sua receita. Porque jogou a cebola, ela soltou a água. Soltou a água. Então ela já não doura mais. Que horas que a gente sabe o ponto certinho de colocar a farinha de trigo? Quando ela tá transparente. Você vê que aqui ela tá quase. Tá quase. Falta pouquinho. Enquanto ela não tá o brodo, a gente vai cozinhar direto lá ou você vai tirar o sabor também do caldo pra colocar? Aqui eu já tenho um caldo pronto. Perfeito. Aqui eu tenho essa aqui que é a primeira cocção. E eu já tenho tanto o caldo de carne pronta quanto o brodo... Perfeito. Que é esse daqui. Que é esse daqui. Então pra fazer, vamos dizer assim, pra gente continuar a receita do brodo. Eu colocaria o brodo pra cozinhar aqui. É. Aqueço antes. Aqueço antes. Aqui nós temos também um pouco da batata liquidificada pra dar um pouco mais de consistência no nosso brodo. Essa dica é bem legal. Você vai usar o próprio amido da batata pra dar a textura. Aqui quanto tem uma batata batida? Aqui tem uma batata grande com, vamos colocar 200 ml, um copo de água. E você cozinhou essa batata antes? Cozinhei essa batata na água. Perfeito. E o ideal, Edu, é você cozinhar com um pouco do caldo. Perfeito. E vai mudar totalmente a textura do nosso... A batata. Esse daqui eu ponho ali? Isso, ali. Ó. Então, esse caldo com frango, com a cenoura, com a cebola, com alho poró, com folha de louro, com alho, salsão, tudo isso que ficou cozinhando, você vai coar. Vai coar. E vai ficar sem nada. Aí sim, você coloca. É isso? Coloca aqui junto. E aqui vai dar a textura, então, com a própria batata. Você entendeu, Fabi, aqui? Entendi. Aí, aqui sim, você pode usar o seu mix, se você quiser. Isso aí, ó. Aqui não tem problema. Não, não tem problema. Ou o fuê. Ou o fuêzinho, você vai aqui, ó. Só pra dar aquela misturadinha, né? Só pra dar aquela misturadinha. Vai engrossando. Você vai sentir um caldo um pouquinho mais grosso. Posso começar a canja aqui? Pode, pode. Tá mais ou menos na sequência? Tá. Vamos lá? A gente vai fazer e no final vai estar tudo pronto. Vamos. Vai dar tudo pronto. Um pouquinho de azeite? Um pouquinho de azeite. Fala o quanto tá bom. Tá bom. Tá bom? Perfeito. Aí nós vamos colocar alho. Agora o alho. Então aqui, ó. Nós vamos fazer todas as receitas juntos. Aqui é a receita da canja. Essa canja, Juliano, faz espetacular. Anote aí, porque vale a pena. Dá uma fritadinha em dois, três dentinhos de alho. Edu, nós vamos usar de mais uma panela também para o... Para o frango. Não. Para o frango, isso. Para esse primeiro frango. Aqui, ó. Só para ser pequeno ou grande? Essa tá boa. Essa tá boa. Tá boa? Porque o que acontece aqui, a gente vai começar com o caldo, né? Tá. Aqui também a gente ferveu a... Colocou o frango. Um pouquinho de sal. Isso aqui eu pego ali. Sal e pimenta ou só sal? Sal e pimenta. Sal e pimenta. Então, você tá acompanhando várias receitas ao mesmo tempo. E vai ficar tudo pronto no final. Então, aqui a gente tá fazendo a canja. A canja refogando o alho primeiro, depois o frango. Isso. E a pimenta, sal e pimenta. Sal, ótimo. Edu, agora a gente... Nessa hora? Isso. Aí agora a gente vai adicionar a água e vamos cozer esse frango. Esse frango vai se transformar naquele frango desfiado que vai vir na canja no final. Perfeito. Aqui, deixa eu pegar um pouco mais de... Tá quente. Espera aí. Opa. Aí a gente tem ali o frango sendo refogado junto com o alho. Junto com o alho, isso. A mesma coisa, é importante refogar esse frango no começo. É isso? É isso. Tá. Aí você explicou que pra fazer, nós vamos usar água aqui? Água aí. Põe direto ali agora. Põe direto ali. Perfeito. A diferença dessa receita do que os ingredientes como a batata, cenoura, cebola, elas vão direto na outra panela. Então aqui a gente só vai cozer o frango e vamos adicionar... O frango vai separado. Isso. Aqui azeite. Isso, azeite. Dá uma fritadinha no alho, na sequência acrescentamos a cebola. Aí a gente tem cenoura. Cenoura. Pode ir colocando tudo ou espere? Pode. Eu acho que essa panela vai ser um pouco pequena, Edu. Vai ser pequena? É, pra todos esses nossos ingredientes. Não, pode ficar tranquilo que ela vai caber. Opa, então pronto. Então vamos, então vamos. Pode ficar, Edu. Confio em você. Aí, cenoura. Cenoura. Aí colocamos... Batata. Batata. Crua. Tudo cru. Tudo cru. Ó, esse daqui que você tá acompanhando vai ser a canja. Então, alho, cebola, cenoura, batata. Tudo cru. Aí. Isso. Lembrando, a mandioquinha vai por último, Edu. A mandioquinha deixamos por último. Perfeito. A gente coloca o caldo. Colocamos o caldo do frango. Do frango. E deixamos cozer. Fechado. Deixa o caldo aqui. Aqui eu posso agora colocar o brodo ali pra cozinhar. Agora vai o brodo. Perfeito. Então, a gente tá fazendo aqui todas de uma vez, pra você acompanhar. É isso? Isso aí, Edu. Isso. O Juliano não vai me chamar de ajudante nunca lá. Vou fazendo tudo de uma hora pra outra. Não, mas aí é que é bom. Já finalizamos tudo. Pra gente acabar tudo certinho no final, ó. E aqui deixa cozinhar. Deixa cozinhar. Lembrando, Edu, que com a água tá quente, o capelete já tá pré-cozido. Então, jogou ele aí, um minutinho, finalizou com a salsinha, a capelete tá pronta. Muito importante, tem uma cumbuquinha com parmesão ao lado, pra dar aquela explosão de sabor. É isso. Parmesão. Perfeito. Ali tá bom essa quantidade? Tá ótimo. Aí a salsa. A salsa. É um minutinho, deixou ferver. Um minutinho, deixou ferver. Aqui a gente já tem o nosso... Aqui, ó, a parte pra você entender. A gente tá fazendo a canja, então aqui tem alho, cebola, cenoura, patata e o caldo do próprio frango. Caldo do próprio frango, isso aí. Caldo da canja. Bom, agora, Edu, a gente já tá no ponto de jogar a nossa... Voltamos pro primeiro, ó. A cebola, ó, esse daqui, presta atenção, é a sopa de cebola mais famosa. Essa aí é a famosa. Fabi, não vai mudar a sopa de cebola original. Vamos mudar a canja daqui a pouco, que eu já tenho pedido. Devagar, Edu. Ó, vai jogando devagarinho. Vai fazendo como se fosse um chuveirinho ali. Isso aí. Ó, entrou até agora uma colher de sopa. Vai me falando o quanto, tá? Tá indo. Aí, mais duas colheres, duas. Aí tem três, mas tem mais ou menos umas três colheres, Edu. Três? Três colheres. Cheias, né? Cheias, bem cheias. Aí, mais um pouquinho. Três colheres, você foi generoso. Três colheres de sopa de bisavó. É, três colheres generosas de sopa. Três colheres de bisavó. Chegou a hora da gente... É... Você entender todos os finais da receita, vamos assim dizer. É, exatamente. E a sequência é muito importante, Edu. Assim... Especionante que o Juliano é calmo, né? Ele é. Mais calmo que eu. Não quero ter preocupado, Juliano. Não, não. Essa hora aqui, quantos minutos, mais ou menos, você dá essa fritadinha e essa misturada? Uns quatro, cinco minutos? Ah, nem isso. Uns dois minutos. Dois minutinhos já basta. Dois minutinhos já basta. Agora a gente vai com caldo, mas bem devagar, Edu. Pode deixar. Aqui vai colocando. Isso aí. Vai colocando. Vai colocando aos poucos, ó. Bem devagarinho, ó. Lentamente, assim, tá bom? Mais lento. Isso, não. Tá ótimo. Vai colocando devagar e vai misturando. Aí vai soltando a farinha da própria cebola, porque ela tá toda junta ali com a cebola. Aí você vai misturando aqui, ó. Dá toda a diferença, ó. Essa é, sem dúvida, a sopa de cebola mais conhecida do Brasil. Muita gente vem de fora, de outros estados pra experimentar, enfim. Vale a pena você que tá acompanhando a gente em outros estados. Vim conhecer o trabalho do Juliano, toda a equipe dele lá no CAGESP, enfim. Fica próxima aqui da RedeTV, né? Fica, fica cinco quilômetros daqui. Do lado. A gente vai da Leopoldina. Só um minutinho, Edu, agora a gente vai... Opa, segura agora. Segura agora, a gente vai misturar ela bem aqui agora. Ela vai dissolvendo, ó. Ela vai dissolvendo. Posso ir montando o brodo enquanto você tá dissolvendo? Claro. Ó, eu vou montar... Posso montar nesse daqui, ó? Pode. Pode. Ó lá. Fabi... Pra experimentar, né, Edu? Esse daqui fica muito bom. Ó, o brodo. Já tá no ponto aqui, ó. Já tá no ponto. Olha que perfeito. Meu Deus, você tá de parabéns. Olha, Juliano. Obrigado, Edu. Espetaculares aqui, ó. O capelete em brodo da Fabi vai queijo. No nosso também vai queijo, não é? No nosso também vai, claro. É, o meu pai. Mais um pouquinho? Tá bom. Tá bom. Ó. Aí é a gosto, né, Edu? É a gosto. Olha que beleza. Eu que sou mineiro. Denis do céu. Olha que delícia isso daqui. Borbulhando, olha lá, Edu. Tá borbulhando, olha. Tá borbulhando. Minha mão tá queimando aqui embaixo. Peraí, deixa eu parar agora, que agora que eu senti. Olha que beleza que fica. Olha que truque legal que o Juliano tá fazendo aqui agora. É um cremão mesmo. É um cremão. É, agora você vai... Vai misturando. Vai misturando e vai dando a consistência, né? Você vai cozinhando aos poucos a farinha também aqui no caldo. E vai colocando mais calda agora? E vai colocando mais calda. Agora sim, ó. O truque, ó. Vai colocando aos poucos também, ó. Vai misturando. Vai misturando. Lembrando sempre que a gente coloca uma parte. Para um pouco pra misturar bem. Para um pouco agora, Edu. Para um pouco agora. E esse truque de ir misturando aos poucos faz toda a diferença também? Faz, porque aí não empelota, Edu. O que é que eu... Não tá... Tá ótimo, tá ótimo. Para não empelotar. Para não empelotar. Então vai colocando aos poucos. Vai colocar aos poucos. Se você colocar uma quantidade maior do que é necessário de caldo, ela empelota. Perfeito. Olha que sopa, Fabi. Eu tô com vontade de comer no meio essa receita, né? Não pode. É só depois. Um pouquinho? Mais um pouco. Vai colocando e vai misturando. Você aprendeu a fazer aí, Denis? Ó. Vai colocando. É, o truque aqui, ó. O Juliano tá dando todos os truques pra você fazer aí na sua casa, ó. Você vai misturando. Você que tá acompanhando a gente, ó. E vai fazendo. Agora você não quer ter nenhum trabalho, vai lá no Seageste. Você vai comer bem, não é? Vai ser bem tratado. É um lugar muito especial. Eu passei... Eu ia falar a minha infância, né? Porque eu ia com a minha avó muito lá. E depois eu ia por conta do meu trabalho mesmo, né? Antes de produzir o sorvete, ia lá buscar as frutas, enfim. É, o Seageste foi uma experiência gastronômica. É uma intimidade que você tem com os produtos frescos, ali com os fornecedores. Eu acho maravilhoso. Eu acho um privilégio trabalhar ali. Sim, sem dúvida. E tem dias variados pra também quem vai comprar planta, né? Quando eu fui comprar planta lá da última vez... Tem flor, né? Faz tempo já. Quem vai comprar planta lá. Encontrei o Carlos Alberto de Nóbrega. Um grande abraço a ele. Então eu ia ir lá de madrugada comprando planta. Fazer aqui. Agora a gente vai deixar ferver um pouquinho. Deixa ferver? É, a gente vai finalizar a nossa... Aqui na nossa canja, entrou, olha... Deixa eu desligar o de lá, né? Já podemos desligar isso aqui. Já podemos. Aqui entrou cebola, alho primeiro, depois a cebola. Cenoura, patata e o caldo. Agora, vai me falando o que eu vou colocando. Mandioquinha. Mandioquinha. Mandioquinha, então deixa pra depois. Isso. A gente só esqueceu no início do louro na receita. Não, mas põe agora. A gente põe agora. Põe agora, pronto. Agora vai o alho poró. Põe o louro agora. Põe três. Põe três aí. Põe três. Aí já... Aí, alho poró. Alho poró. Agora a gente pode colocar tudo. Só o arroz que a gente vai... Deixa por final. Por final. O franguinho, se você quiser colocar desfiado, igual eu e o Juliano, você pode colocar. Agora, se você quiser colocar os pedações igual a Fabi... Não, eu não quero pôr no pedação, eu só quero otimizar a panela. Você pode colocar também. Se você quiser otimizar a panela e tal, aí você pega os pedações assim e põe, tipo... Não dá nem pra falar. É um picadinho. É um picadinho. Picadinho com legumes. É, com legumes. Daí você pode. Vai transformar a sua sopa, Fabi. Tá vendo? Mas pode. É uma nova receita. Ou se você quiser cortar menorzinho e fazer tipo estrogonofe, pode também, Fabi. Mas eu já posso pôr pequenininho. Pode então. Ah, então. Pode colocar moído, Fabi, pra facilitar. Facilita, não é? A Fabi vai querer fazer a canja com carne de frango moída. Então vai ser uma releitura da canja. Releitura. Ó, eu vou lançar a releitura da canja, vocês vão ver. Vai ser um sucesso. Quero saber, Fabi. Quero saber se você vier. Vamos fazer pra ela fazer essa. Vamos, vamos. E vocês não acreditam que a minha canja é muito boa. Com pedação? Faz muito sucesso. Não, é o frango desfiado. Vou trazer pra vocês. Pronto. Tá na mesma panela. Vamos, vamos tomar essa canja. Vocês têm que tomar minha canja. Um pedaço de coxa. Tem pedaço de coxa? Aí você vai e come com osso e tal. É da Fabi. Aí colocamos sal e pimenta aqui. Sal e pimenta, Edu. Um pouquinho de sal e pimenta. A gente colocou no caldo já, né? Mais um pouquinho de sal e de pimenta aqui, ó. Sal e pimenta e deixa o arroz pro final. Deixa o arroz no final. Sabe uma coisa que eu faço em casa, porque, enfim, minha família gosta tudo? A Maria adora também? Eu faço com o arroz integral. Ah, maravilhoso. Fica ótimo. Pode fazer. Claro. Não tem problema. Mas é saudável. Opção saudável. Perfeito. Não tem problema. Nenhum. Aí você precisa mais do caldo? Agora só mais um pouquinho de caldo. Você tá vendo aqui que ela já tá chegando na consistência ideal. A consistência é cremosa. Ela é assim. É um creme, né? É. Olha que beleza. Tá bom, Edu. Meu, pensa numa receita gostosa é essa. Todas são. Mas essa daí é que mais vende. É que mais vende. É. Perfeito. A mais cobiçada é a gratinada. Edu, nós servimos das duas formas. Na panela... Essa daí gratinada? Ah, mas peraí que eu dou um jeito pra você já. Peraí que agora eu vou finalizá-la pra você, você não vai acreditar. Opa! Me falaram que o maçarico é seu parceiro. É. Da minha mão e da minha mão queimada. Aqui no final só... Só o arroz. O arroz pra finalizar. Finalizou. Ó. Fabinho, então quem perguntou, entra o arroz. Ah, adoradíssimo. Dona Alice. E entra a salsa aqui também. Ele entra o arroz, a salsinha e pronto. E aqui deu. Olha que beleza. Essa canja é maravilhosa. A sopa de cebola você vai fazer na de barro ou nessa? Onde você quer? A de barro é pra gratinar, Edu. E essa aqui é pra servir normal. É... Vou mudar o teu então, ó. Você vai ver. Olha lá. Tá, pronto. Você teve uma ideia? Teve uma ideia. Vai gratinar aí? Tá, vai ficar ótimo. Posso colocar? Pode. Aqui, ah, deixa eu te perguntar. Tem algum truque pra colocar e não derrubar? Ah, Edu. Cuidado. Cuidado só. É. Não tem muito. Porque na realidade as cebolas, elas têm que ser em meia lua. Então ela vai derrubar um pouquinho. Ela vai derrubar um pouquinho. Aí você... É como comer um acarajé. Não tem jeito que comecei sem se sujar. Aliás, tem acarajé lá também? Nos oito meses por ano nós temos. Tem? Porque nós temos as entradinhas. É comida regional, né? Então no festival de peixe e frutos do mar, na entrada você tem acarajé, caldinho de sururu, brusquetas de peixe. Então de uma certa forma a gente transforma tudo ali em uma experiência gastronômica. Acarajé e caldinho de sururu, podemos combinar de fazer também? Claro. Você faz acarajé? Meu Deus do céu. Você vai ficar vindo aqui todo ano, meu. É. Não, inclusive... Põe o queijo aqui, não? Põe o queijo. Venho e trago a minha baiana também, que trabalha conosco lá. Perfeito. Vamos combinar então, Denis? A carajé, hein, Denis? A carajé vai ser um sucesso aqui. Posso pedir para você finalizar aquela canja em um? Mesmo aqui? Claro. Só para a gente mostrar. Eu sei que falta mais um pouquinho, mas só para a gente finalizar aqui, ó. Claro. Eu dou um gratinator aqui, ó. Aí você vê o que você acha, tá? Ó. Você quer fazer na... Opa, ó. Olha o fogo. Ele pega assim e vem direto na mão, ó. Tá bom para mim, ó. Tá bom pra você? Opa. Renê, sai de perto aí. Foi. Porra, foi um metro para cá. É do bom? Ó. Olha que beleza, né? Demos tempo certinho de fazer. Ó. Você, então, entra lá. É www.festivaiscagest.com.br. O Instagram é arroba festivaiscagest.com.br. Eu te sigo já, não? Não, não sigo aqui não. Vou começar a seguir já. Ótimo. Então é arroba juliano... Brás BH. Brás BH. Já vou seguir agora. Obrigado, Eduardo. Você é um cara muito querido, um menino muito especial. Oi, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais. Tchau, tchau.